Esses dias eu descobri um gravador de tela muito bom que não tem um problema muito comum no OBS Studio E eu vou te mostrar esse gravador de tela agora Então, qual é o problema que o OBS Studio tem que me fez deixar ele de lado? Esse notebook daqui, ele é meu computador principal E assim como vários outros notebooks, ele tem duas placas de vídeo Por que ele tem duas placas de vídeo? Porque nos momentos que você não está fazendo tarefas pesadas, que requerem uma placa de vídeo mais forte Ele utiliza a Intel HD Graphics, que é uma placa de vídeo mais simples para tarefas mais simples E quando você vai fazer alguma coisa mais pesada, um trabalho gráfico, ou então vai jogar alguma coisa Aí ele pega a 940 MX, que é a placa de vídeo dedicada, mais pesada, que gasta mais energia Por ele usar duas placas de vídeo, ele tem um programinha que fica gerenciando isso aí Fica trocando de uma placa de vídeo para outra E o OBS Studio, ele tem uma certa incompatibilidade com os notebooks que usam duas placas de vídeo Se você for procurar no Google, por OBS Studio, tela preta, você vai ver que muita gente tem problema com esse programa Pelo fato da tela do OBS ficar preta quando você coloca o programa para gravar Ele simplesmente não consegue capturar nada do seu notebook Independente da placa de vídeo que você use, independente do que você tente capturar Se for a tela do Windows mesmo, se for programa, se for jogo, se for qualquer coisa A tela fica preta, você não consegue capturar nada E eu já virei meu notebook do avesso, já fiz tudo o que eu podia fazer Já vi dica, já fiz o escambau E eu não consegui resolver esse problema aqui no OBS Studio E aí eu fui atrás de outro programa, fui atrás de outra solução Para conseguir gravar a tela do meu notebook Que tem as duas placas de vídeo, enfim Para conseguir fazer isso nesse notebook que está aqui E os programas que eu fui achando Todos eles são pagos Ou então é uma versão gratuita com alguma limitação Com alguma marca d'água Ou então com alguma restrição de tempo Ou então com alguma coisa do tipo E aí depois de muita pesquisa, depois de muito teste Eu achei um programa que é gratuito, de verdade E que não tem marca d'água E que não tem restrição nenhuma E que você pode usar à vontade E que o resultado sai muito bom E que o programa é esse aqui, ó Ele se chama Ocam Inclusive é o programa que eu estou usando Para gravar essa tela que você está vendo agora O programa, ele é bem simples Muito mais simples do que o OBS, inclusive Mas ele funciona perfeitamente bem Você basicamente configura a área da tela que você quer gravar Se você quer gravar o primeiro monitor O segundo monitor Uma janela específica Um programa específico Enfim A resolução que você quer gravar, etc O áudio que você quer gravar Qual é a fonte de áudio As fontes e a qualidade, etc O cursor e coisa do tipo E põe para gravar e já era Ele está gravando Ele é um programa simples e prático e rápido Você toca para gravar e ele está gravando e já foi Ele peca em comparação ao OBS Na questão da transmissão ao vivo Aí de fato o OBS é superior De fato ele não vai suprir com essa necessidade Mas para gravar a tela Para fazer isso que eu estou fazendo aqui Que é gravar a tela aqui em tempo real Esse programa, ele é sensacional Ele é maravilhoso Ele é muito simples e ele é muito minimalista Mas ele funciona muito bem, cara E ele, eu testei milhares de programas antes dele Para encontrar esse aqui Porque todos os outros são pagos Todos os outros tem alguma coisinha Alguma frescurinha E esse aqui não Ele simplesmente funciona de boa Sendo gratuito Se você não tiver problemas com o OBS Se o seu OBS funciona perfeito E se você gosta dele Ótimo, beleza Mas se você tiver problemas Ou então se você quiser uma coisa mais minimalista Uma coisa mais leve Uma coisa que é só abrir e gravar Eu recomendo esse programa aqui O nome dele é Ocam Você basta digitar no Google Ocam É mais simples Até de baixar e deixar lá Ele é mais leve Do que o OBS Tem vários sites lá para baixar Você baixa e instala já era E aí você vai conseguir Fazer suas gravações de tela Suas gameplays Seus tutoriais O que você quiser gravar Então essa aí é a dica Beleza Ocam Fica a recomendação para você Então esse foi o vídeo Se você gostou Deixe o seu like Para fortalecer o canal Para me incentivar Para fazer mais vídeos como esse daqui E se você tem alguma dúvida Escreve nos comentários Que eu vou responder para você Bem prontamente Beleza Eu espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje E é isso aí Valeu Falou Tchau Tchau